Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Cheio e Sabor. E hoje vamos mostrar para vocês como fazer um bife Wellington, aquele bife delicioso, meu pai, que a gente tanto prometeu para vocês. É isso mesmo? É, é um prato clássico, tradicional, finíssimo, mas que dá para fazer em casa. O preço, bom, nós já ensinamos a fazer a massa folhada, tranquilo, que é um dos principais ingredientes. O bife Wellington, ou o filé Wellington, é um prato tipicamente inglês, apesar que existe alguma controvérsia aí que parece alguém, que dá uma origem aí, francesa, mas é uma homenagem, pelo menos, ao general inglês Wellington, que ele combateu em Waterloo, não é pouca coisa não, tá bom? Mas aí no decorrer do prato nós vamos mostrando essas coisas. Verdade, cheiro e sabor também é história, pessoal. Então vamos lá para o vídeo, desde já gostaríamos de agradecer a todos os nossos inscritos e as curtidas de vocês. Então, um beijão, bora lá! E aí, pai, quais são os ingredientes para começar a fazer esse bife maravilhoso? Então tá, o principal já, o filé mignon. O filé, né? Cortei aqui o miolo do filé mignon, às vezes. Lindo! Esse aqui tem 600 gramas, né? Pouquinho mais, pouquinho menos, mas olha só. A massa folhada, né? Quer dizer, que já estava feita, já estava pronta. Coidadinha. Nós vamos abrir aqui o suficiente para envolvê-lo. Agora, os ingredientes, nós vamos temperar com sal e pimenta do reino, o filé, para dar uma seladinha na frigideira com manteiga e azeite, tá bom? E para o recheio, vamos dizer assim, nós vamos utilizar cheiro verde, mostarda de jom. O que é isso? Postarda de jom, tipo de jom. Não vai dar, não é amarela. Ah! Tipo assim. É... Cebola, brunoise, aquela picadinha, pequenininha. Mais ou menos uma cebola. Dos 150 a 200 gramas de cogumelo, champignon, rateado, laminado. Um dente de alho, amassadinho. E presunto, tipo parma. Se não tiver o presunto, tipo parma, pode substituir por bacon, fatias de bacon, tá? Legal. Bom, isso aqui é uma gema de ovo para depois eu pincelar. Existem outros ingredientes, outras coisas que podem ser feitas, né? Por exemplo, no tradicional, na cozinha francesa, eles usam patê de figa de liganço, aquele famoso, né? Que hoje em dia nem é muito politicamente correto utilizar. Mas de qualquer forma, existem outras opções, como por exemplo, a de poró, no lugar do cebola, tá? Outros ingredientes que podem ser utilizados, mas não pode escapar muito disso aqui. Nós vamos mostrar na montagem, tá bom? Então vamos à panela agora. Temos o fundinho aqui com azeite, com a manteiga. Agora vamos colocar a carne para dar aquela selada. Pô, bem alto, né? A intenção mesmo é dar selada em todos os lados, tá bom? Então, depois que chegar no ponto em baixo, nós vamos utilizar de lado, de lado, de cima, vamos mostrar aqui. De um lado e do outro. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. E depois, vai colocar em cima assim também, tá? Pode ver, tá bom? É, tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom? Selou, agora nós vamos colocar o que se retirar. Vamos reservar. Nós vamos fazer agora o molhinho aqui, o refogado com o champião. Veja, no mesmo refogado, vamos dourar o dente de água. Hum, agora tá o cheirinho gostoso, hein? Muito bom. A cebola. Tá bom. Tá legal? É, tá legal. Tá certo. Não tô fazendo aqui, ó. O que eu 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 tô fazendo aqui, ó. Ó. Agora. Deixa aqui, ó. Agora eu vou deixar aqui um ou dois minutinhos. Pra ficar bem refogadinho. Já tô afogado aqui, o champião. Agora o cheiro verde, né? Pra dar aquele toque. Refogou aqui, o cheiro verde. Nós vamos desligar o ovo. Vamos reservar isso aqui. Vamos colocar no prato, no piré. E nós vamos deixar espiado. Dani, se quiser, até pra adiantar o resfriado, pode levar à geladeira, né? Pra resfriar rapidamente. Aí nós vamos fazer a montagem. Primeiro, antes de mais nada, nós vamos passar aquela mostarda de jom. Lambuzar bem a mostarda, o nosso filé, tá? Pincelar ele inteiro. Olha que carne linda. Gente, tá um cheiro maravilhoso. O objetivo aqui, a gente não pode esquecer. Gostoso. Depois, nós vamos engrar, né? Com um pacotinho, né? Sim. E depois ele tem que ficar rosadinho, né? Por dentro, né? Pronto. Agora vamos abrir a massa. Polvilhar, né? Pra gente poder abrir mais facilidade. Dá pra fazer. Tem gente que compra a massa folhada, viu, Medan? Pra fazer esse prato. Ah. É um restaurante, mas... Eu não aconselho, né? Porque a nossa é um pouco melhor. Com certeza. Olha, aqui tem mais ou menos 400 gramas de massa, tá? Então, vamos abrir. Nós vamos ter que envolver o nosso filé na massa folhada antes de levar ao forno. Tá? Não só na massa folhada, como com os demais ingredientes. Vamos fazer... Vamos fazer tipo uma caminha com aquele refogado que a gente preparou e mais o presunto, tá? Terminar de abrir aqui, já mostro pra vocês. Ó, abrimos o retângulo, a massa, quadrado. Ó, vamos fazer... Colocar primeiro as fatias de presunto parma. Né? Ou aquele presunto também, tipo, italiano. Não precisa ser especificamente o parma. Ou as fatias de bacon, como tinha falado antes. Tá, e só lembrando que abriu a massa com o comprimento, é... Medindo o comprimento da carne, né? Ah, sim. É, pra poder envolvê-lo. Sim, sim. Com o pacote. Por isso que eu falei, mais ou menos 400 gramas eu utilizei aqui de massa. Proporcional à carne, né? Proporcional à carne. Ó, então aqui... Agora vamos colocar o cogumelo, né? Aquele refogadinho do cogumelo. Tem aquele cogumelo também, que vende muitas vezes, aquele pretinho, ó, no Darn. O fungui. Que ele pode ser do reidratado, também pode ser utilizado aqui, o refogado. Tá? Olha só. Só aí já, né? Lindo. Agora, a carne, tá? Agora nós vamos fechar, como eu falei, como um pacote. Tá vendo, ó? Uau! O chá... Vindo. Estica aqui. Estica. Estica. Olha aí como o tamanho deu certinho, ó. Tá vendo? E aqui é pra dobrar assim, ó. Mesmo como um pacotinho. Como um brulho de presente. É. Brulhar no presente. Deixar assim, bonitinho. E vamos colocar na assadeira. A assadeira, passei margarina e coloquei papel manteiga por cima, pra ir absorvendo o pacotinho aqui, ó. Vamos colocar aqui, vamos pincelar, não acabou ainda, não. É, você acabou? Não acabou, não. Foi rápido, né? Deixa eu pegar um pincel. Ó, peguei o pincel pra passar a gema de ovo, tá? É, antes de levar ao forno, nós vamos deixar alguns minutinhos descansando, tá? Toda a massa é bom descansar um pouquinho. Quantos minutinhos? Ó, e passei aqui, ah, uns 15, 20 minutos, tá bom. Com a ponta da faca, vamos fazer. Aquele charme. Não, não é charme, não. Quer dizer, é um charme também. Não, eu acho. Mas, na verdade, é pra respirar mesmo a massa e poder assar melhor a carne. Aí você pode fazer aí um... Ah, ele fica muito lindo, pessoal. Vocês vão ver. Sim, ó. Tá bom assim. Aí, no toque final, um pouco de sal grosso, defumado. Defumado? Defumado. Ah, tem que ser defumado. Tá vendo? Assim. Vamos deixar descansar 15 minutos. Nós vamos colocar no forno pré-aquecido. Assente oitinho. Tá aqui, ó. Veja só. Rosadinho. Corta. Macio, né? Claro. Gente, tá demais o cheiro. É só vocês fazendo mesmo, porque é sensacional. Sensacional. O sabor, isso aqui é outra coisa, tá? Olha isso. Tá descansando um pouco antes de servir, né? Quer provar, Maridão? Com certeza. Ah, vou provar agora. Bom, pessoal, agora a melhor parte e com certeza nesse prato maravilhoso. Vou provar. Muito ansiosa. Eu servi pra ela, pra provar, um purê de batata, tá? Que é o mais adicional, é o mais correto mesmo, é servir esse bife Whelper com purê de batata. Nossa. Ficou saboroso? Porque o cheiro a gente já tinha sentido, né? Vou mostrar assim no prato, porque eu mesmo cortei de qualquer jeito. Mas olha isso. Isso aí. Gente, delicioso. Muito bom, né? Sensacional. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente tem aí o vídeo ensinando a fazer a massa falhada e temos o vídeo ensinando a fazer o purê. Fazer o purê. Não tem desculpa. Todas receitinhas. Exatamente. Pessoal, ficou divino. Essa é a palavra. Gente, muito bom. É muito bom falar. Mas, ficamos por aqui. Se você gostou desse tema, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal pra começar a receber todas as nossas receitas. Então, até os próximos vídeos. Um beijão. E aí Tchau, tchau.